Tiremos de lado para vocês! Não cheguei, pessoal! Fija bem! Meu, essa pista é muito grande, porque você não faz ideia. O tamanho ainda vai ter. Ali agora já vai chegar os... Olha lá! Passou o primeiro! Passou o segundo! O terceiro! Aí estão os primeiros trocados! Agora você vai com os primeiros trocados! Aí você vai com os primeiros trocados aí chegando aqui, ó! Olha aí! Olha aí! Ele só tem os dois trocados! Aí você vai com os primeiros trocados! Então, primeiro colocado! Segundo colocado! Terceiro colocado! Quarto colocado! Um... Um... Aí você vai! Um...